Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vão ver na descrição, eu tô trazendo aqui, não são resenhas, tá? É só pra apresentar pra vocês a comprinha que eu fiz com a tia Rê, né, da TIE, e que ela mandou uns mimos juntos, gente, que eu achei um, na verdade, um presentão, assim, sabe? Então, eu até botei a florzinha aqui, porque vocês já vão entender o propósito dessa florzinha aqui e o passarinho ali, tá? Então, vou mostrar primeiro o que eu fui comprar com ela e, inclusive, ela me ajudou, tá, gente? Eu queria um perfume, assim, mais que... de presença, assim, mais forte, né, que eu cheguei chegando, ó, tô aqui, deixa eu mexer um pouquinho com vocês, e ela me ajudou. Então, gente, eu escolhi esse aqui, ó, com a ajuda dela, olha esse frasco, gente, que lindo! E é o... Scandal By Night. Gente, isso aqui, vocês não têm noção, tá? Eu vou borrifar aqui pra vocês verem o... Ver se vocês conseguem ver o jato disso aqui. Pensa como sai... Isso aqui foi uma borrifadinha de leve. Sai bastante perfume. Até vou botar aqui, ó, passar ele do jeito que ele sai mesmo. Não sei se vocês vão conseguir ver, gente, ele fica bem oleosinho, tá? Tem uma ótima quantidade de essência. Gente, isso aqui é um perfumão. Que perfume, assim, diferente, bem diferente dos que eu tenho aqui. Queria tanto conhecer. E maravilhoso, fora esse frasco, olha aqui. Olha cada detalhe, gente. Uma perfeição. E ele é um perfume doce, tá? Eu vou adiantar que ele é doce. Não que eu vá usar ele só à noite, não, tá, gente? Mas que ele combina demais. Combina, tá? Combina. E olha que perfume sedutor. Gente, eu amei esse perfume aqui. Muito obrigada por ter me ajudado. Nossa, foi maravilhosa a escolha. Muito boa mesmo, gente. E olha... Olha o detalhe desse frasco. Sem contar, gente, que também, ó... É de rosca aqui, tá? Olha só. Que maravilha, gente. Eu amo isso. Ó. Dá pra tirar aqui, né? Quando acabar. E dá pra notar, gente, como é feito com carinho. Com muito carinho. Cada detalhe. O jeito que ela tem. O jeito que ela conversa com a gente, sabe? Uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Quem ainda não falou com a Rê, gente... Nem que seja pra falar com ela, gente. Vocês precisam conhecer. E também os perfumes que... Nossa, maravilhoso. Hoje, eu já usei um que agora vocês vão entender o porquê. Não é só por causa da florzinha que tem aqui, não, tá, gente? Esse aqui foi o que eu comprei, né? Esse aqui foi o que ela me mandou. Olha o mimo que ela me mandou. Eu achei um super presente. Que é o Doce Jardim de Ana, tá? Tem uma história atrás desse perfume, gente. E não é só um perfume. Ah, fez um perfume, uma fragrância. Não, tem uma história por trás do Doce Jardim de Ana. O nome é lindo, né? Muito, muito, muito lindo. E eu vi a resenha, né? Falando sobre o perfume da Ana, no canal da Mônica Sayuri. Gente, eu vou deixar aqui pra vocês. E vocês vão ver a história desse, dessa aí. Sobre o Doce Jardim de Ana. Maravilhosa a história. Maravilhosa, maravilhosa mesmo. Vocês precisam conhecer. Eu vou deixar o link aqui, tá? Pra vocês já terem uma noção de quanto amor tem atrás desse perfume aqui. Eu já usei ele hoje. Gente, eu amei. Tá? Amei, 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 amei. Muito obrigada por dar a oportunidade de conhecer o Doce Jardim de Ana também. Tem os perfumes da Rê. Da Tia Rê pra chamar de meu. E, gente, maravilhoso. Maravilhoso. Antes de saber sobre essa história que tinha por trás desse perfume. Gente, sabe quando no cheiro a gente já nota aquela, nossa, aquela sensação boa. Aquela, aquele algo diferente que o perfume traz, sabe? Uma sensação totalmente, nossa, diferente mesmo. Muito boa. Uma energia, assim, bacana, sabe? Influencia muito. O perfume influencia até nosso estado. A gente tá de bom humor ou não, tá? E esse aqui é um perfume que me alegrou muito. Muito mesmo. Depois que eu vi ainda a história que tinha por trás do Doce Jardim de Ana, eu... Nossa, gente. Vocês não têm noção de como... Como eu fiquei. Eu amei mesmo. Amei, amei. Um perfumão. E a Rê também mandou pra mim. Ele é um floral, tá, gente? Eu tô falando e não falei por quê. Então, por isso que eu botei as florzinhas ali do Doce Jardim de Ana. Gente, esse aqui é um perfume floral tão gostoso, tão gostoso. Acho muito difícil quem não vai gostar desse perfume aqui, tá? Lembrando que tudo é questão de gosto. Mas aí, esse aqui vem 120ml, tá, gente? Não é pouca coisa. Mas aí, se alguém tá na dúvida... Olha só. Tem um perfume de bolsa. Fez, esse aqui não é uma maravilha. Vem 30ml aqui. Aí, a Rê mandou um inspirado no Pink Sugar. Gente, o que que é isso? Ó, quem conhece o Billion Malove, eu até passei aqui. Ele é muito parecido. Tá? Eu digo parecido, não igual. Eu achei parecido porque eu passei um em cada lado, tá? Esse aqui gruda mesmo, tá, gente? Gruda horrores, tá? Eu passei uma borrifada. E acordei com perfume firme e forte. Eu digo que não é igual, por quê? Porque esse aqui da Thier, ele... O Billion Malove do lado dele, parece que o Billion Malove tem um quesinho sintético. Que não vejo nesse aqui. Gente, e o Billion Malove, parece que ele é mais doce. Tá? Tem uma parte mais adocicada. E esse aqui, não sei o que tem nele, que nota que é. Mas que deixa ele, assim, com um quesinho diferente. Gente, e como eu falei, o Billion Malove, eu amo, gente. Amo aquele perfume. E do lado do da Thier, eu achei o Billion Malove com um quesinho sintético, tá? Ah, isso aqui já foi amor, né, gente? Aí, na verdade, em todos, assim. Olha. Aí vai dizer, ah, que é, tá falando que gostou. Porque é receber o perfume junto, tá, gente? Por favor, nem pensem nisso, tá? Nem pensem nisso, não. Porque a Rê, ela deixou ali, até deixou uma mensagem que eu poderia, assim, também deixar a minha opinião, né? Se eu não gostei de alguma coisa, não gostasse, poderia falar. Eu acho super bacana, né? Muito bacana mesmo. E eu não tenho... Gente, eu não tenho o que falar disso aqui. Isso aqui é uma maravilha? Esse aqui tem há pouquinho tempo. E... Gente, preciso de maior. Olha a praticidade disso aqui pra levar na bolsa. Olha a praticidade, 30 ml. Aí o outro... Esse aqui... Que é... Petit Gator. Gente, vocês não têm noção do cheiro que tem. Aquela travadinha básica, né, gente? Tem um cheiro na saída bem forte, chocolate meio amargo. Só que é doce, tá? Não é porque é meio amargo que, nossa, não é doce. Ele é bem doce. E depois aí parece que tem um cheirinho de bolo no forno. Sabe aquela bolinha de chocolate que tá no forno assando, gente? É um cheiro. Aí o que aconteceu? Minha filha sentiu o cheiro desse aqui. Gente, eu fui trabalhar, eu tive que esconder o perfume, porque eu achei que ia chegar em casa e ter mais perfume pra mim. Ela simplesmente amou, amou esse perfume aqui. Eu também, claro. E é bem doce, tá, gente? Ele é bem doce. Então tem que gostar de doces. Ela já usou pra dormir, porque no dia que chegou ela já passou. Pra escola ela foi. Hoje já usou de novo, agora no final da noite. E, gente, ela... Coisa que eu não vi ela fazendo. Ela abre a porta do guarda-roupa várias e várias vezes. E é sério, tá, gente? Eu só digo, pelo amor de Deus, cuidado com o perfume. E ela vai abrindo, tirando a tampinha e cheirando os perfumes. Vai cheirando, cheirando, cheirando e fica ali. Ela amou também. A gente divide aí o perfuminho, né? Eu uso alguns dela, uso alguns dos meus. E ela falou, mãe, dá pra mim, mãe. Dá esse pra mim, eu quero pra mim. Dá esse aqui também. Essa a gente divide, Manu. Eu divido porque eu também gostei. Então a gente usa junto, né? E olha só, gente. Amostras. Ela mandou as amostras. Um do Doce Jardim de Ana, eu dei pra uma amiga, porque ela veio aqui bem no dia. E eu dei pra ela conhecer. Então ela me mandou o suco de abacaxi. Tá? Que realmente tem cheiro de suco, tá, gente? Não sei se vai focar. Tem realmente cheiro de suco. Puro suco de abacaxi mesmo. Esse aqui que é inspirado no Pink Sugar. Que, nossa, gente. Perfeição. Meu Deus. O que é isso? O que é que tu faz? Ai, não sei. Esse aqui é o Gurmanga. Eu passei na minha filha sem dizer o que que era, tá? Ela falou, mãe, que cheirinho de suco de manga. Realmente, tem cheirinho de suco de manga. Esse aqui é o inspirado no Olímpia. Nossa, eu botei a mão aqui e ficou escuro. No Olímpia. Que maravilha. Que maravilha, gente. Eu tenho o inspirado no Olímpia. E agora eu conheci o da Tietê. Outra maravilha, tá? Outra maravilha. Maravilhoso. Que cheiro, que cheiro que vocês precisam conhecer. Mãe inspirado no Flower Bomb. Gente, também passei esse aqui. Também passei. Passei esse aqui, né? Inspirado no Flower Bomb. O que que é isso, rei? O que que é isso? Que perfume maravilhoso. Esse aqui. Esse aqui é inspirado no Yes I Am, da Caixa Hell. Eu fiquei apaixonada nesse perfume. Apaixonada, rei. O próximo perfume que eu vou pegar, já sabe. Olha aqui. Eu tenho certeza, gente. Que delícia que esse perfume eu nunca tinha experimentado nenhum contratipo, né? Nenhum inspirado. E o Doce Jardim de Ana. Violetas. Ele apagou aqui um pouquinho. Mas é o Violetas, tá? Gente, como é maravilhoso poder ter os cheirinhos, assim, nas amostras de a gente conhecer. Aí, como a rei falou, né? Assim, as minhas impressões dos perfumes são maravilhosas. Aqui, dentre todos, gente, o único que eu não... Que eu não me apaixonei, né? Como a rei disse que eu poderia falar, tudo. Foi o de suco de abacaxi. Esse aqui, o suquinho de abacaxi. Ele realmente é puro. Cheiro de suquinho de abacaxi mesmo. A minha filha, claro, amou, né? Mas esse aqui, já não me... Não me apaixonei nele, tá? Vou ser bem sincera. É realmente fiel. A cheira de abacaxi. Mas dá morra. Agora, os outros. Próximo vai ser o Yes I Am de Stesa. Então, olha só, gente. Que lindo, gente. Eu tô, nossa, super agradecida com a rei. Queria muito, muito conhecer os perfumes dela. E ainda tive, assim, o prazer de conversar com ela no atendimento. Ela, vamos dizer que no atendimento, que assim, gente, parece que ela já te conhece. Ela te fala tão bem, tão bem. Sente tão à vontade com ela. É uma pessoa, assim, com um coração enorme, tá? Até porque, gente, eu fiz a comprinha com ela. Ela não precisava me mandar nada, tá? E ela me mandou até mimos, assim. E não é porque ela mandou mimos, a gente tá elogiando. Não é porque antes disso eu já tinha falado em um vídeo que eu queria conhecer muito a marca da Thier. E agora eu tenho os perfumes pra chamar de meu. E depois eu vou passar pra vocês ações de tempo de fixação, projeção dos perfumes, né? Porque o doce de Ana eu já usei hoje. Gente, não provável não. Com certeza amanhã eu vou usar de novo. No dia que eu tô gravando aqui o vídeo, né? Vou usar de novo, sim. Mas tô bem encantada, tá? Tô muito contente, muito feliz. Pra gente poder ter agora os perfumes da Thier, pra chamar de meu. E também de ver o carinho e o amor que ela tem pelo que ela faz. E como ela trata a gente, né? Como ela trata as pessoas. Que hoje em dia é tão complicado, às vezes, né? Não tem um atendimento assim. Bom, imagina, minha irmã falou comigo pelo telefone. Pelo telefone, pessoalmente. Imagina essa mulher pessoalmente, gente. E eu vou deixar aqui pra vocês, tá? No final, é a foto de como vem super cuidado que ela tem. Porque o correio aqui, gente, ele demorou uns dias pra me entregar. E me entregou com a caixa, assim, com um pedacinho aberto. Amassada. Mas foi o correio, tá? Gente, eu vou lembrar que foi o correio, não a Rê. E o correio nunca vai conseguir estragar um perfuminho nosso, gente. Porque a Rê capricha. Capricha demais. Então, gente, eu quero agradecer muito a Rê, tá? Rê, eu tô muito contente, muito feliz. Eu te desejo muito, muito, muito sucesso, tá? Muito mesmo, porque tu merece. E, gente, obrigada a todo mundo que assistiu até o final. E um beijo. Até o próximo vídeo. Deixa um like aí quem gostou. Se não é inscrito e gostou, se inscreva no canal, tá bom, gente? Nos próximos vídeos eu vou testando e vou trazendo pra vocês as minhas impressões, tá bom?